Oi, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos. Antônio Francisco esculpiu esse conjunto, 63 estátuas nos passos. Mas os doze profetas aqui, eles foram esculpidos na época em que se diz que Antônio Francisco estava no auge da sua doença. Como um leproso pode esculpir tamanha obra? Essa é a grande pergunta. Esta é uma assinatura ampliada deste homem que, segundo o conce da lenda, amarrava cinzel e martelo na mão para fazer a escultura. Então, agora nós vamos imaginar este homem amarrando uma pena de ganso, molhando essa pena num tinteiro e assinando assim. É possível alguém assinar assim, sem ter os dedos? Esta assinatura é de poucos meses antes de Antônio Francisco morrer. Então, essa história é uma história que precisa ser desmontada. Por quê? Primeiro, porque ela não é verdade. E segundo, que ela desmerece o talento desse homem. A minha vida inteira eu fui estudioso, estudante de história. Me especializei em história colonial brasileira. E comecei, no meu ateliê, a estudar as obras acadêmicas sobre esse grande escultor. Em todas as escolas que o Barroco tem, em todas as suas características, é repleta de detalhes que, à primeira vista, ficam parecendo que estão sobrando, que estão em excesso. Às vezes, até, para fazer com que o observador, hoje, no século XXI, não seja tão apressado. O homem é eterno enquanto seu trabalho permanece. E o trabalho do Aleijadinho está desaparecendo exatamente pelo descaso que se tem com a obra dele. Então, gostou? Deixe o seu like! Deixe o seu like! Deixe o seu like! Obrigado.